O lance dele realmente foi espetacular O drible que ele deu Indo e voltando E o Aleluia era que nem o Clodal no treinamento Clodal do pessoal Os treinadores, alguns ficavam com raiva Porque eles cavadinho O Clodal da cava de finalização Aí tinha treinador Ficava com raiva O neguinho pro jogo, cavadinho o gol E o Reinaldo Aleluia tem essa coisa Ele tava na cara do gol, mas não chutava Parece que ele gostava de ver o cara cair no chão E voltava Foi o que aconteceu nesse lance Ele fazia isso no treinamento também E nesse lance aí Ele cruzou na área Que o pessoal pensa que não, mas foi o Juninho Que deu a casquinha Foi o Juninho Zagueira Dá a impressão que o gol no Juninho Deu a casquinha A casinha que ele não queria também Ela tirou até um pouco Se a bola ia entre aspas Na mão do Maisino, que era o goleiro na época Ele distanciou um pouco mais E a chegada do Juninho também Assusta a reação E a passagem dele faz com que o goleiro fica meio Isso, que não haja espaço por Maisino Interferir nem o outro jogador Então, diretamente Obrigado E aí Obrigado.